Oi, budo! Eu vou pro grupo Onde ele tem a gente? A gente tem a gente Onde ele tem a gente? Aí ele tem uma noite Onde ele tem? Onde ele tem a gente? Vai ter uma cidade? Onde ele tem? Onde ele tem a gente? Que essa cidade dele tem Quando ele tem a gente Então é Ali tem que buscar E acho queVara Onde ele tem que ir Um, esperamos Obrigado.